Entrada do Fidelis, né? Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando aqui novamente. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você dar o like lá, curtir, comentar, compartilhar, chegar ao nosso trabalho o máximo de pessoas possíveis pra poder ajudar pessoas que estejam na mesma situação, tá? Tô aqui na travessa do Fidelis, na altura do número 37. Estou aqui com nenhum buraco, como morador acabou de me dizer aqui, isso aqui é uma cratera, eles mesmos fecharam, fizeram um paliativo aqui pra poder pelo menos mostrar pro pessoal pra não cair nessa armadilha que o fato é, quando chove, aqui fica pior ainda, ainda mina água. Então assim, ó. Eu tô com medo de dar outra chuva pra explodir. Pra vocês entenderem, tá gente? Quem tá fazendo isso aqui são os moradores, tá? Nem a subprefeitura de São Matheus, nem a Sabesp veio aqui pra fazer pelo menos o paliativo e eles estão fazendo obras aqui na região, mas não fizeram essa parte. Então vou tá fazendo o quê? Vou tá encaminhando tanto o ofício pra subprefeitura e pra Sabesp pra ter resolvido isso aqui o máximo rápido possível. Por quê? Estamos ali em período de chuva, tá chovendo muito e quando chove aqui, infelizmente, vira um rio e essa cratera logo logo aqui vai ficar cada vez maior, interrompendo o fluxo de moradores que vão tentar subir aqui nessa rua aqui. Então o fato é, gente, se eles não fizerem a gente vai entrar com o ofício no Ministério Público e vamos ter que processar. Então a gente sabe que esse trabalho aqui que a gente tá fazendo, ele tem que ser o mais rápido possível. Eu vou tá encaminhando pros órgãos responsáveis e logo logo eu mostro pra vocês o desdobramento do que vai acontecer aqui, gente. Até mais e obrigado pelo próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.